Bom dia galera, hoje vamos tomar café da manhã no hotel, vamos almoçar numa cantina italiana E esse é o nosso último dia aqui em Monte Verde Esse aqui vai ser meu café da manhã, que é o mesmo de todos os dias em casa, com frutas e granola E tem mais frutas aqui nesse pratinho A produção também ainda está seguindo a dieta ali Aqui ó, café da manhã, uva, banana, suco de laranja Você queria sair da dieta, né? Porque era só uma banana Quando o almoço a gente vai fazer refeição livre, então o almoço não vai estar dentro da dieta, né? Porque hoje é fim de semana, pode fazer uma refeição livre, eu vou comer E ó, enquanto você toma o café da manhã, ó a vista que tem aqui Bom galera, acabamos de fazer o check out aqui no hotel Agora a gente vai almoçar ainda na cidade, numa cantina italiana Que inclusive é um serviço que o hotel reservou pra gente E falou que ia ter uma comida específica pra gente lá, né? Sem nada de origem animal, a gente vai lá conhecer a cantina e comer lá O hotel não tá tirando foto, tá vendo? E foi ótima a estadia aqui E a gente vai comer e de lá a gente vai voltar pra Sorocaba Mas ainda tem bastante vídeo pela frente Chegamos aqui já na parte de paralelipípedo, né? Da cidade Agora a gente tem aqui procurando um lugar pra estacionar perto do restaurante A gente não sabe se lá tem estacionamento lá perto Ele fica bem na ponta da cidade, pelo que eu vi no GPS Então a gente vai até lá, perto primeiro E vê se tem um lugar pra parar por lá Se não tiver um lugar pra estacionar lá, a gente faz o retorno E para no estacionamento que a gente parou ontem pra conhecer a cidade Se tiver onde parar lá, a gente já para lá e já entra no restaurante Vamos lá A ruinha, paralelipípedo já é melhor que a trilha, né? Tipo, na terra Ó, agora já dá pra ver como a cidade tá mais vazia Você vê aí, ó, não tem mais tanta gente andando nas ruas Como tinha ontem Não sei se deu pra perceber a lotação que tava ontem Mas hoje tá bem mais tranquilo A maioria da galera já foi pra casa, né? Porque hoje é domingo à tarde Então tem o pessoal que já foi embora ontem Ou foi embora hoje pela manhã Porque, né, às vezes são muitas horas de viagem até em casa No nosso caso são, no máximo, três horas E aí a gente chega, acho que gasta menos até Ah, entre três e quatro horas, na verdade Você acha que vai dar umas três e meia? É, por aí, geralmente Pra vir foi umas três e meia, mais ou menos Vamos ver, né? Eu acho que não vai ter Pra onde a gente mora não vai ter trânsito, né? O trânsito vai estar pra região de São Paulo Mas vamos lá, estamos quase chegando O GPS fala que falta três minutos pra chegar no restaurante Bom, pessoal, chegamos aqui no restaurante A gente tá saindo do estacionamento pra entrar lá agora E o tempo hoje tá um solzinho gostoso, né? Se você gosta de uma cidade invernal Com aquele solzinho gostosinho que não vai te torrar Venha para Monte Verde A gente ficou ontem andando a cidade o dia inteiro E tava uma média de uns 19, 20 graus Nossa, tava muito gostosinho, né? Sim Agora a gente vai entrar aqui na cantina Tem que procurar o Fernando Que é quem tá responsável aí por nos receber nessa cantina Ó, por fora é assim, ó, bonito, hein? Aqui, ó, cantina Portale de Nápoles Eles falam que eles têm o melhor palpetone do mundo Será que é o melhor palpetone do mundo? Aqui, ó, pra tirar foto aqui, ó Vamos lá entrar? Vamos lá Conhecer a cantina Sentamos aqui já na mesinha O lugar é bem bonito, dá pra ver? É bem cantina italiana mesmo E a gente já pediu pra que o Fernando viesse até a gente A gente não sabe quem é, então A gente só falou que, né? Que deveria procurar o Fernando quando chegasse aqui Aí o garçom vai chamar Bom, o Fernando já veio nos atender Rapaz super simpático Com um sorriso o tempo todo falando com a gente E disse que realmente tem uma refeição específica Feita pra gente É um espaguete ao cogumelo, não é isso? Espaguete ao cogumelo E trouxe também já umas entradinhas aqui Que falou que a gente pode comer com tranquilidade Que é um pãozinho É um pãozinho italiano, né? Uma berinjela Como vocês não comem parmesão, vocês não comem, né? Olha, tá chegando aqui um couvert Esse é o Fernando Rapaz simpático É isso aí, estamos aqui Ele trouxe aqui um couvert pra gente Que é uma berinjela Uma azeitona grega e chilena É chilena? É chilena Olha só, tá cheiroso Opa, muito bom Vamos provar agora E quero beber o que? Que gostaria? Sobretil Sobretil Perfeito Porque estamos provando ali a entrada Gostoso Bom, né? Isso aqui, ó É uma berinjela bem fininha Que eles cortam Muito fininho Bem fininha Parece um filezinho de peixe E ela tem uma textura boa, mastigável E é azedinha Muito bom Vou fazer assim em casa Eu nunca tinha pensado em fazer assim Corta ela bem fininha no meu ralador E aí dá uma gratinada Mas no meu cabelo aqui não é tapés Vou provar a azeitona aqui E boa Eu adoro a azeitona A produção não é muito chegada de azeitona Você quer provar essa? Essa eu posso provar Quer provar? Vem esse o garfo ali, ó Você quer usar esse aqui? Porque esse aqui tá lá no prato Muito bom É uma azeitona preta que é mais suave, eu achei O gosto dela é mais suave, não é? Eu vou fazer isso aqui agora Passar o pãozinho aqui no azeite Hum, pegar um pouco de azúcar Se você precisar de piso, tá bom? Muito bom Esse molhinho aqui da berinjela No pãozinho fica magnífico Chegou o suquinho de limão que a gente pediu Tá ótimo, não precisa de açúcar não Perfeito Agora a gente vai comendo aqui então o couvert Até chegar à refeição principal Olha o teto desse lugar Quantas garrafas tem, tá vendo? Ó, aqui na janela também tem bastante Ali também Muita garrafa de vinho, né? E cachaça também, azeite Tem várias garrafas que eles usam pra decorar aqui o lugar Tem uma motoca ali italiana também Uma vespa, né? E realmente é bem grande lá pro fundo também Dá pra ter a opção do tamanho É o Pinocchio que tá na motoca? Ah, é o Pinocchio que tá na motoca É verdade Depois eu mostro ele de frente Depois eu mostro o Pinocchio de frente Eu não tinha reparado, eu só vi o narizinho ali agora Tem outro Pinocchio ali? É verdade Agora a gente acabou de comer aqui o couvert já Completamente já derrotamos Eu acho que ele trouxe pra gente comer tipo um pãozinho, né? Você passa ali e come uma berinjelinha A gente comeu tudo É, eu vou comer assim Acho que eu vou comer essas três azeitonas aqui Eu vou comer Vou comer sim E aí eu tô só esperando chegar a comida depois disso A comida Essa nem é a refeição, hein? Ó, chegou então nossos pratos Estão muito cheirosos e bem bonitos, ó Minha macarronada É o sugo com cogumelo Parece que é shiitake, ó Pela corzinha em cima aqui Parece que a shiitake tá bem servida, hein? Da produção ali, ó Já tá comendo já Ela que vai dizer a primeira vez que tá bom Tá bem quentinho Tá bem quentinho, cuidado Aqui não é bom Tá tudo fresquinho aqui Tá bom? Gostoso, molho? É Deixa eu provar agora também, né? A câmera aqui Pronto, ó Vou pegar aqui uma carrozinha assim, ó Ó Vou pegar aqui um espaguete Vou pegar aqui um pedacinho de shiitake também Não sei o que Quer dizer, parece um shiitake Vamos ver Hummm O tempero do molho tá sensacional Muito bom É bem suave O sabor, né? Fresquinho, tá quentinho Muito bom O cogumelinho dá um toque todo especial Na textura Muito bom mesmo Muito gostoso Agora vamos comer A produtora falou que não devia ter comido aquele pãozinho não Porque vem muito macarrão aqui E agora ela falou que vai sair rolando O prato é bem fundo, ó Eu já comi, comi, comi Vocês viram aí Ainda tem bastante Né? Olha lá A produtora também Já comeu, comeu, comeu Ainda tem bastante no pratinho Pratinho bem fundo Bem servido mesmo O prato é bastante Uhum O cogumelo é vida Muito bom Bom, galera Já acabei com o meu prato aqui A produção também acabou com o dela já Falou que tá estourando Meu demais? Mas é bom Como a gente come até limpar o prato, né? É emocional Tava falando pra produção aqui Que esse molho Apesar dele ser bem suave O tempero bem suave Você não perde o sabor dele na comida, né? O shiitake ele quase não tem sabor Mas aqui ele fica acentuado com esse molho Eu não sei o que eles fazem nesse molho Porque ele é muito suave E muito saboroso E o prato vem bem cheio mesmo Eu até tirei a blusa, né? Porque aí ia começar a suar Que a gente tanto comia Valeu a pena Tá bem gostoso, viu? Agora eu vou terminar de tomar o suquinho A gente vai sair Tem que abastecer o carro pra poder ir embora Mas eu vou terminar de tomar o suquinho aqui ainda Terminamos de comer E trouxeram aqui um cafezinho pra gente Pra finalizar aqui a refeição Ainda tomei meu suco Agora eu vou tomar um cafezinho Um cafezinho forte Do jeito que eu gosto Isso aqui vai deixar acordado o caminho todo, hein? É bom, mãe vai pegar a estrada de barriguinha cheia Pra não dar aquele soninho Tá acordado Verdade Eu gosto de café forte Tô aqui no banheiro Só vim mostrar pra vocês Uma coisa excepcional Que tem aqui, ó Você vem no banheiro aqui Lavar a boquinha, né? Aí você pode usar a pia Aí tem aqui também Um Listerine aqui, ó Pra você tirar o gosto de cebola Da comida, da boca, né? Daquilo Você não puder escovar Se puder escovar Você já escova ali Aí depois você usa o Listerine Que tem aqui Tem até um copinho aqui, ó E fora isso Ainda tem aqui um fio dental também Pra você poder usar Galera Saímos então do restaurante Tudo muito gostoso Muito saboroso Olha Vale bastante a pena E aí a gente foi sair Pra pagar a conta A gente falou Ó Faz a nossa conta, né? Pra gente pagar E aí o rapaz O Fernando Aquele simpaticíssimo Falou Não, é por conta da casa Pode ir embora Tá tranquilo E aí foram duas refeições Suco Deu um cafezinho Depois ainda Todo aquele coberto Todo o tratamento especial A barriga tá cheinha E tudo na faixa É uma pena que a gente Não conheceu esse lugar Na sexta-feira A gente não teria se decepcionado Com jantar muito Pelo contrário A gente teria jantado muito bem, né? Verdade Então foi tudo na faixa O que que é? Filmar o estacionamento Porque é cheio de mata, é isso? Não é cheio de mata Olha que bonita Essa natureza Toda fechadinha Tem um cipós Também não achei muito bonito O estacionamento Tá se achando na selva Agora a gente vai lá Num pet shop Que tem aqui Porque a moça do hotel, né? Do Meissnerhof Entrou em contato com essa loja Falou que a gente tinha uns gatinhos Eu tava aqui conhecendo a cidade e tal Aí a moça desse pet shop Falou Ah, então vem aqui Que eu vou dar um brinde pra eles Vou dar um mimo, né? É a lojinha que eu acho Que a gente passou em frente No outro passeio A gente até chegou a mostrar Os bichinhos com roupinhas E óculos de sol É, aqueles bichinhos estilosos Eu acho que é lá E lembrando também Que tem um perfil da cidade Que é Monte Verde Brasil Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês Que lá tem essas dicas de passeios De lugares De o que conhecer na cidade E tem também cupons de desconto lá Tem uns stories separados lá De cupons de desconto De várias lojinhas Que dá pra você aproveitar É bom assim pra quem não conhece Nunca veio em Monte Verde Que nem nós Que já consegue ver lá Vários lugares legais Pra passear, né? Sem ter que ficar procurando Então vamos lá no pet shop Agora Fica na outra ponta da cidade Buscar nosso mimo Bom, nós dirigimos então Aqui até perto da lojinha Agora a gente vai lá E pega o mimo Antes de ir embora E já conhece a lojinha também Porque a gente conheceu por fora A gente não chegou a entrar Agora a gente vai lá Ver por dentro O que tem lá de interessante Vamos lá Tá chegando já No vídeo anterior A gente veio aqui Nesse shopping center de Seneiro A gente passou por aqui ontem E passou em frente a lojinha Que eu até mostrei Lá embaixo Mostrei o negócio dos esquilos Mostrei essas lojinhas Que tem por aqui E essa que a gente vai Fica lá no fundo Bem no finzinho da galeria Vamos lá Chegamos aqui na lojinha Aqui mesmo que a gente tinha mostrado Lembra que a gente mostrou Esse cachorro estiloso Que era só os animais estilosos aqui É, tem a migurumi aqui Vamos conhecer a lojinha por dentro agora A lojinha toda cheia de coisinha Para os bichinhos aqui Tem roupinha É legal os manequinhos aqui Essa capinha aqui Sensacional Imagina o seu bichinho aqui Nessa capinha Muito ouquinha E ali também Capinha de chuva Tem aqui cachecol Para o frio Para fazer o bichinho Aqui tem mais roupinha Nossa, esse tecido é muito gostoso Tudo aqui dá Guiripete Aqui tem um monte de roupinhas Mais cachecol dentro de cima Um monte mesmo Não dá nem para saber Quanta variedade tem aqui Muita coisa A produção está escolhendo aí Uma bandana Para levar uma bandana Para cada um deles Para um desses pequenininhos Aqui Vai ficar assim? É Aí se quiser Dá para perducionalizamos Na sua bandana na hora Esse cara é o nominho Do bichinho Uma tendo de gatinho Também Tem que ver que combina Com a cor do pelo Isso aqui vai ficar boa Para o boi Sim, combina a cor Tem até gorrinho aqui O tamanho desse gorrinho Para o bichinho Aqui tem mais bichinho estiloso Olha Com mais uso da roupinha Tem que comprar uma roupinha É, tem que comprar Um jaquinho da hora Aqui a parte de coleirinhas Também guia Achei essa caminha A cara do pão, hein? Qual? De caveirinha É, caminha de caveirinha Legal mesmo, olha Essa vitrine Ali é o jeito Que fica a touquinha Ali, né? Essa aí não tem buraco para ouvir É, tem buraco para ouvir Um raibanzinho aqui Para o cachorrinho Sensacional Olha Que style Agora a gente pegou os mimos Está aqui a sacolinha Mas se o gato já deixou colocar nele Para pelo menos fazer uma fotinho Vai ficar muito fofinho Agora a gente vai pegar o carro Cruzar a cidade Abastecer Abastecer E depois rumo ao Sorocaba Parando aqui no posto Para abastecer Aqui está sete Quanto produção? Sete e noventa e nove Está oito conto a gasolina aqui Oito reais o combustível Estou olhando aqui A placa o etanol Está cinco e sessenta O diesel também está seis e noventa e nove E a gasolina original comum Está sete e noventa e nove A DT Clean está oito e nove Daqui a pouco vai estar mais barato Viajar de avião, né? Né? Aí eu pedi para abastecer, né? Fazer o que? Tem que abastecer para viagem Não adianta deixar para abastecer no meio do caminho Porque vai que, né? Não tem posto até a gasolina acabar Então é melhor abastecer Vamos lá Está abastecendo Então, gente Agora a gente já está pegando a estrada de volta para casa Já abastecemos E aí, Milho? O que você tem para falar? Olha, vale a pena Se você quiser conhecer um lugarzinho Que tem um friozinho gostoso Aconchegante para você passear Ver umas lojinhas, sabe? Usar aquela blusa de frio Que não dá para usar na cidade onde você mora Fica no armário Fica no armário o ano inteiro Pode conhecer Monte Verde Porque vale a pena A cidade é super tranquila Dá para passear tranquilamente Tem vários lugares para você comer Para você beber Para você passar o seu tempo aqui, né? Principalmente se for um fim de semana é melhor Porque um dia só, né? É pouco Então tem que ser mais de um dia Vale a pena Porque é uma cidade bem friozinho Aquele friozinho bem gostoso Porque você fica no cobertorzinho de manhãzinha Aí você sai, põe uma blusa Vai caminhar no solzinho gostoso Vem para Monte Verde É um clima perfeito mesmo Muito bom E a gente não fez assim Nenhum passeio na natureza De aventura Tipo andar com aqueles quadriciclos Mas tem Tem vários passeios para fazer Se você for vir aqui E puder ter vindo com mais tempo Faça os passeios Que deve valer muito a pena A gente veio mais para conhecer a cidade Descansar Ficar em meio à natureza no hotel E tal Mas tem passeios também Se você gosta desse tipo de coisa Mais aventura A gente gosta Só que não deu tempo De fazer tudo isso É Monte Verde tem umas 3 ou 4 trilhas Que são bastante famosas Entre os trilheiros Se você vai na Wikipedia da cidade Tem lá também Falando sobre essas trilhas Como elas são procuradas E tal Que é uma da pedra cortada Uma da pedra redonda A outra eu não lembro o nome As outras Mas são bem famosas No mundo de trilheiros Que procuram aventuras Para fazer em cidades interioranas Mas é isso Foi só um passeio De final de semana Mas deu para aproveitar bastante Gostamos muito da cidade O clima perfeito Adorei Gostei bastante também Muito obrigado ao pessoal Do hotel Meissnerhof Sempre muito simpático Solícito E convidou a gente Para conhecer a cidade E o hotel Tudo na faixa Por conta deles Inclusive conseguiram também Contato com a cantina de Nápoles Também Que é onde a gente fez Nosso último almoço Sensacional também E acabou saindo tudo de graça Então Tudo muito bom E vale a pena conhecer esses lugares Se quiser conhecer outros lugares É só entrar no perfil Lá Monteverde Brasil Que tem dicas Inclusive com desconto Nas lojinhas Para você Comprar coisinhas lá para você Espero que você tenha gostado desse vídeo Por enquanto é só Até o próximo vídeo Tchau